Olá, meu nome é Leandro Alves Lima, sou da Escola Maria, eu vou em Minas de Santos, estou querendo fazer uma pesquisa se na terra de vocês tem estinga. Eu sou a Maria Inês e sou da Escola, da Escola Azul. Na minha cidade, que é Lisboa, não há estinga, mas eu sei que em outras cidades de Portugal há estinga. Obrigada pela tua pergunta e beijinhos para ti. Obrigada.